Salve galera Zanguina, salve galera do Tudo Nosso Nada Deles, tranquilo? Tudo beleza com vocês? E antes de nós começarmos o nosso vídeo, temos aí o nosso Merchandise, o nosso patrocinador. Na tela para vocês, Otica, Bela, Jô. O foco deles é a visão de vocês, torcedor azulino. Próxima feira da sexta-dia do Tenoné, ali bem perto da igreja Santa Teresinha. O fone está aí para vocês, também o WhatsApp, 988163263. 998165560, repetindo, 988163263, 998165560. Otica, Bela, Jô. O foco da Bela, Jô, é a nossa visão galera. Preparem a visão de vocês, está vindo bastante jogos. Série B, 38 rodadas, Copa do Brasil. Então, quem não estiver enxergando aí perfeitamente, procure a Otica, Bela, Jô. Descontos especiais, 50% de desconto. Isso mesmo galera, 50% de desconto. Óculos de R$300 por R$150, de R$400 por R$200. Preço muito abaixo do mercado, com produtos de qualidade. E já não bastava isso, além de estar aqui com o canal, que já é uma coisa boa. Além de ter preços ótimos, tem também galera, descontos, marcas especiais. E tem também o atendimento a domicílio. É só ligar galera, que a Otica, Bela, Jô vai até vocês. Isso mesmo, parece brincadeira, mas não, é a pura verdade, é a pura realidade. Junto com isso galera, estamos também, tá? Uma parceria aí junto com o Sanderson, do Rememel. Vou colocar na tela para vocês. Ampliação do NASP, tá? Do Rememel, serão 250 números, no valor de R$20 cada. Um valor bom aí, que dá para todo mundo ajudar. No objetivo final de arrecadar R$5.000. Após a arrecadação desses 250 números, no valor de R$20,00, que vai dar R$5.000, serão sorteados 11 prêmios, como vocês podem ver aí, 12 meses ou um ano de sócio-torcedor diamante, mais certificado amigo do Clube do Remo. Convite para inauguração, mais nome na placa, camisa oficial, medalha comemorativa. Camisa marca do rei, mais acompanhamento da obra. Camisa marca rei, acompanhamento da obra. Então, são vários prêmios, tudo bem? São 11 prêmios, na verdade. Você colaborando para o crescimento da estrutura do Clube do Remo, estará ajudando o Clube do Remo em geral e principalmente o NASP. Então, pessoal, quem puder ajudar nessa questão aí, tá? O Pixie estará aqui na descrição. Vocês vão lá, tá? Na descrição vocês colocam o valor de R$20,00 no Pixie e falam que viram esse vídeo no Tudo Nosso Nada Deles, tudo bem? Para a gente saber que realmente saiu daqui para a ajuda ao Clube do Remo. Então, galera, esse aí é mais uma parceria que a gente fecha com o Santos lá do Remo. E agora sim, falando das notícias do Clube do Remo, após falarmos do nosso patrocinador e falarmos também sobre a nossa parceria junto ao NASP, a ajuda ao NASP, vamos falar do Clube do Remo. O Clube do Remo anunciou a saída de Renan Oliveira, veio com uma grande expectativa de jogar ao lado de G2, ou até mesmo de ser o substituto imediato do G2, jogador campeão brasileiro em 2017 pela América Mineira, com passagem pelo próprio rival do América, o Atlético Mineiro, não conseguiu desempenhar seu bom futebol, que há três anos atrás conseguia desempenhar na Série B, acabou indo embora, né? Fez uma decisão amigável, que seja feliz em outro clube. Eu aqui do canal fui um que apoiei ele, mas falei, a cota, o limite dele seria até o final do Paraense. Acabou o Paraense para o Clube do Remo, né? Não conseguiu desempenhar seu bom futebol. Roberta Miranda, que vá com Deus e seja feliz em outro clube. Qualidade tímida, porém a preguiça foi maior do que essa qualidade. A vontade de vencer, na verdade. Felipe Borges, outro jogador que foi embora. Desde a primeira partida, quem acompanha o canal aqui, já falei que não tinha mínimas condições. Ainda bem que veio sobre empréstimo, né? Veio por empréstimo o Clube do Remo, sem ônus nenhum, então foi também sem ônus nenhum, que seja feliz lá no Juventude, que seja feliz em outro clube que o Juventude o quiser emprestar. A gente sabe também que outros jogadores devem estar saindo durante a semana. Para chegar jogador tem que sair, né? Senão, como eu costumo falar também, vai inchar a folha, né? Vai inchar o elenco. A gente sabe que o Bonamengo quer trabalhar com 28 a 30 jogadores, isso foi falado até pelo próprio presidente. E jogadores terão que ir embora. Pelo que estamos sabendo, Mimica deve ser emprestado, isso mesmo emprestado. Não houve até agora um acerto financeiro para a sua rescisão e deverá ser emprestado para que o Clube do Remo consiga, né? Diminuir a sua folha financeira ou manter, mas contratando jogadores de qualidade. Já que chegou o Suelito para a zaga, deverá estar chegando outro zagueiro. Lembrando que hoje, às 19h30, live super especial com o Disso Medeiros, diretor de futebol, o homem lá dentro do Clube do Remo que contrata, que faz a rescisão, enfim, que está no meio do futebol e que pode responder muitas perguntas que vocês poderão ter mais tarde na live, às 19h30. Não perca por nada, que será tirado muitas dúvidas. Tudo sobre o projeto do Remo desde o ano passado para chegar agora na Série B será uma das minhas pautas. Contratações, futuras dispensas, futuras dispensas dos jogadores. E o que é que esperar do Clube do Remo para a Série B? Também temos informações aí que Gabriel Lima, poderá também, está voltando ao Havaí, estava emprestado junto ao Tom Bense na Série C. Veio o Clube do Remo e são esses jogadores, são mais fáceis de você mandar para o clube de origem, já que vieram por empréstimo, então não tem toda aquela burocracia. Porém, outros jogadores também da base azulina que não souberam aproveitar a oportunidade, tiveram muitas chances. Acredito que poucos jogadores da base podem reclamar de chances. A maioria aí teve cinco, seis jogos de oportunidade. O bom amigo deu essas oportunidades. Porém, os jogadores não souberam aproveitar. Um time entrosado, um time mais fácil de você entrar e encaixar. Infelizmente, para os jogadores, também para o Clube do Remo, quem sabe não poderia sair um Rony daí de dentro, não poderia sair um outro jogador de expressão nacional para que o Clube do Remo pudesse aproveitar e logo após vender para o mercado nacional e até exterior e pegar dinheiro que não faz mal a ninguém, principalmente o Clube do Remo que está sem seu fenômeno azul nas arquibancadas, que é seu principal patrocinador. E falando nessa questão financeira, quem puder ajudar também é o sócio torcedor azulino. Não deixe de fazer. O sócio torcedor azulino infelizmente não alavancou ainda, mas por questões financeiras, estamos na pandemia, sabemos da crise, mas quem puder ajudar vá lá na sede social do Clube do Remo, vá na loja do Clube do Remo, pegue informação e se associe para estar ajudando o Clube do Remo a cada vez mais, trazer melhores jogadores, pagar na Folha em Dia como vem pagando rigorosamente desde o início da gestão do Fábio Bente. Então, pessoal, essas foram as notícias de hoje. Mais informações, muitas informações, teremos às 19h30. Irei entrar um pouquinho antes, às 19h10, 19h15, para ler os comentários de vocês. Não teremos um tempo muito grande como vocês que acompanham o canal e até aqueles que não sejam inscritos e peço a vocês que se inscrevam e deixem o like. Não deixem de fazer isso. Sabe o que a gente tem? A gente tenta dar moral a todo mundo, 1h30, 2h, 2h30 de live. A gente tenta ler todo mundo. Infelizmente, hoje, pelo tempo, a gente tem uma regra a cumprir. Então, vamos cumprir ela que seja feita. Teremos aí alguns minutos ou 1h de live. Então, iremos ler poucas perguntas, com exceção do Superchat, que você vai lá no YouTube e coloca o Superchat e automaticamente a sua pergunta aparece na minha tela e aparecerá na tela do Dício Medeiros, fazendo com que eu obrigatoriamente leia e o Dício também responda vocês. Então, é muito importante hoje o Superchat e o Pix também aqui embaixo para quem puder ajudar o canal. A gente agradece muito. Tá, galera? Então, fique com Deus. Até daqui a pouco, às 19h10, 19h15 e 19h30 ao vivo com o Dício Medeiros, tirando todas as dúvidas de contratações, de despensas, de projetos, o que esperar do Remo nessa Série B, o que esperar contra o Atlético Mineiro e outras e outras perguntas que só ele pode responder para a gente. Então, é isso, galera. Fique com Deus. Até daqui a pouco. Um abraço. Tudo nosso, nada dele. Junto com vocês. Valeu, família. Espero vocês logo mais. Um abraço. Um abraço.